Olha só galera, os filhotes com 10 dias de nascida, ainda nem abriram os olhos, já estou comendo tomate, a mãe deles aí, a mãe está procurando os filhotes. E os filhotes estão aqui comendo tomate, mas você pode ver que eles estão pertinho de abrir os olhos, já a mãe deles está aí. Valeu galera, quem gostou do vídeo aí dos filhotes comendo, se alimentando aí com tomate, dá um like aí, valeu.